TEM AQUI NUMBERS E TUDO Isto tem aqui uma coisa... Bolo de noiva... Depois falta o resto dos anos... Isto fosse tudo barato... Deu o preço ou não? Não sei que foi aqui que começou tudo... Pois é mas é mais este estilo aqui debaixo Tirei mais uns quantos... Olha aquele da caveirazinha... Mais uns Space Invaders... Um rato em escoleto? É parece o da minha mão... Os trunfos e mais um tigre... Não mais uns robozinhos... O que é aqui para dentro? Estás a ver? Estás a ver? Estás a ver? Isto é... Olha lá... Ah deve ser para aquecer... Se é para aquecer... Comida é coisa quente... Isso... Deve ser... Olha lá dentro da terra também... Barbecue... Jail... Restaurante... Círculo de Oliva... Bolo de Oliva... Depois falta o resto dos efeitos... Isto é o típico... Bolo... Que meio... É porque fazem aqui... Ainda não tinha ali... Há aquelas assim... Formas de... Frutas... E tartes... Tão engraçantes... Quis que fosse tudo barato... Apenas estavam mais gordos... Estavam gordos assim... Como é tudo caro... Até pelo que? Bom ano... Bom fim de ano... Bom final de ano... Assim como é tudo caro... Eles comem pouco... De 10 horas... Olha lá... Parece que vai ser renovada... Mas aqui também é nevo... Nem sei... Para vender casas de nevo... Depois nos Alpes Franceses... Sim... Aqui não... Aqui também... O rapaz de parar as vezes... Sim... Aqui também é nevo... E logo aqui... Casa redonda... O gipse... Olha lá... Deu preço ou não? Até é muito longe... Não é? O gipse... É um gipse... Já põe o linho... Vocês têm o quanto de euros... Tô lendo e dizem... Pinto um ingrediente... Não se percebe o que é que dá a visão... É... 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 Mas é mais este tilo aqui de baixo... Aqui... É... 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 Mais um... Um... Space Invaders... Uma... 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 Foi aqui... Que começou tudo... A fazer... Pelo menos é o que está a dizer... No Google... Aí começaram a fazer... Os primeiros... Dos Space Invaders... Apenas que apesar que estava mais cheio, não sequer tinha nada especial. Ah, tem este aqui todos. Tem aqui bastantes. Olha lá ali, tão bocadinho. Jon Hammond. Ah, tem ali vários. Olha lá aqui, é bem-cima destas caixas. Ah, tem ali. Foi aqui que o pessoal começou a fazer. Olha lá. Space Invaders. É muito, olha lá. Olha lá. Tempo. Sim. Ali tem a cara do... Olha, aquele deve ser quando começou o Covid, aí do arco-íris. Ah, do arco-íris, sim. Que era o que aparecia em todo o sítio era esse. Tem um zumbi ali com as vizinhas. Depois foi aqui o ponto zero. Onde começou aqui esta arte. Parisiense. Aqui do Space Invaders. E ali está mais. E aí está? Na 올라ga. Aqui. Muito bem. Bom, vamos embora? Estamos lá. Deixa para onde está esta ruela? Já há lugares um criação ali. Já, mas um Space Invaders. É o nome disso? É, assim do espaço, sim. Colet Verde de Dumont, 1927, é um espaço verde, agora é um espaço qualquer verde, dizem-lhes. Mas está um rato em escoleto, é o quê? Um rato em escoleto? Aonde? É, pode haver ratos, se calhar. É porque não tem ratos. Não tem ratos? É que ainda gosta de ratatouille. Eu sei se fizeram o filme. O que é que temos aqui? Uma obra de arte? O que é que é isto? Pedras? Não, mas isto é um significado artístico. Estás a ver que ali, que ali tem umas caras. Olha, a obra de arte. Então? Deve ser mesmo assim. É? É, se calhar. Olha, aqui tem um tigre, estás a ver? É, parece o da minha mão. Acho que parece a uma fonte. Estás a dizer que aqui há água, com certeza. Mas dá aspecto disso. Aliás, com os rato também. Pois, pode ser isso. Calhar. Parece que passei a desse uma cascata qualquer. Ah, olha. Estranho. Os trunfos. Olha ali. Os trunfos pixelizados. Está engraçado este. O cartanello. Os trunfos, hein? E o cão na frente? Os trunfos. Ah, também tem um cão, ele? É, agora o que é lindo. Então já tem um cão. Ah, é? É que eu vi o Natal. Não vou a ver isso, não é? Ah, ah, ah. O Natal do Natal. E aqui logo é o Gato do Garganel. Ah, ah, ah. Liberta ele. Liberta ele. Liberdade. Aqui mais um tigre. Este está danado. Está danado. Aqui mais um robozinho. Tem. Um robozinho. Vamos lá. Vamos lá. Canvagem. Catoz? É? Tinha tanto espaço. Olha lá. Esse poe mesmo a tua frente. É, gaseola. é uma coisa está fechado está fechado por 20 cães é que aquela porrazinha ali subir e para cima é um espaço verde fizeram aqui a gente pode levar coisas assim dessas, vamos subir ali aquela parte quer dizer que as folhas é para proteger o sol E ali vai fazer compostagem. Não, para aqui as pontas, para a compostagem. Isto que vai para onde sobe aqui, mas não vai lá para cima não, só sobe até ali, lá tem uma escadinha para cima, segue uma escada, deve-se ter uma escada, sei se deve para subir até aí em cima, não sei se é para subir, mas vamos lá tentar, vamos lá ver se é para subir ou não, está aqui uma escada, deve ser. Está fechado, vamos ver, está bem, acho que estava a dizer para os queijos não podiam ir para aqui mesmo, vamos para a frente. Não esquece que isto tem aqui um papel, olha vai lá que tu é guardanapo, tens de tirar. Vamos ver. Vamos ver aqui os milhos, dingue sangue, agora está frio, come lá o teu. Espera, vai tirar o papel, não vou comer papel. Como lá o teu dingue sangue? É pão. É pão com uma coisinha dentro, não é? É bom, tadinho. É bom. É bom. Cheirar pão, amassar pão amassada, quando faz com o pão, quando temos o pão já feito, com o pão. Depois a fazer com as bolinhas, com as bolinhas, com as bolinhas, com as bolinhas. Mas é bom. É coisa assim que acontece, tipo 40 ou assim, esta parte, as partes, está aqui mesmo do lado já, pegou? O olhinho. Olha as peças. É um bocadinho nada de massa também. Está bom. Dá o pão? É um bocadinho doce, não é? No meio. É um bocadinho muito doce, não é? O que é que é isto? Faz uma coisa que eu gosto de ir para o Mendo, um bocadinho dessas assim, não é? Onde? Já estou de passar. Já pisei? Onde? Já está lá? Já está aí? Espera aí. Onde está lá? Onde está lá? Espera aí para cá. Praça da República da Revolução Francesa. Já está aqui. Mas já fui cemitério antigamente. Foi cemitério? Sim, mas já esteve aqui. Deve ter sido aqui nesta zona, talvez. Agora a Praça da República. A República Francesa. Vamos ver a puxarem. Montado num leão. Com a tocha da liberdade, não é? E ali deve ser... Está que está a tocha da liberdade. Sim, o homem. Está a montar nos leões. Está a montar nos leões. E a puxar a... A senhora que deve ser a... A Francesa, não é? A República Francesa. Onde? 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 as chiquilinhas sempre gastas, as francesas são umas marotas tipo que a gente só os meninos é que só os pequenos é que estarem com a melhocá a mostrar ah lá também está um grano, sem tapa mas vês isto não é tudo francês estas chocas são lá debaixo do algarve debaixo do algarve? estas chocas também são da coisa ai, como é que é a Holanda? sim, mas estas são mais bonitas, são do algarve são do algarve? são não te lembras daquela feira que a gente foi? que era para comprar uma? e cadê aqui os frutos, os vegetais, não é? os vegetais, está a deitar isto aqui e me desce várias coisas desse, eu ri e rinha se calhar naqueles naqueles momentos ali não sei não faço ideia consigo? depois vou comentar a ver as colunas do trono é o rei e rinha foi as colunas triunfais era aqui em Paris não é nada de Luís 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 14 Luís 14 são o que o Nestorinho faz não tem lourinho o diz né lândia americano Paris då já temos a cama já é só puxar para a frente a Lucília está feliz já está ali a cerveja dela daqui da cro crô a Lucília está ali fazer feição tu que que achas deste? é piso é piso Lucília o que é que achas deste aqui da comida? A pena é não ter grelhados. Não ter grelhados? E o Supinha, como é que estava a tua Supinha? É boa. Que era igual a esta aqui no Brasil? É 40, 41, 42. 1,30, estás a ver? E tu o que aconteceu, Cecilia? Pagar 2 horas, pira uma casa, venho para ter papel higiênico, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul. A triste anda todas as altas. Anda todas as altinhas? Vê lá, podiste ter trazido um masque dele. Quem quiser deixar de tomar, venha para aqui morar. Olha, de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marivão. E a sua amiga, quem é que é? É que se não os conhece lá ali. Conhece lá ali? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Mas até é calor. Olha aí tantos cadeados aí, daqui a lado. Mas tu gostas destas alturas? Olha lá para baixo. Mas este lado aqui é melhor. Tem um buraco grande. É 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 um buraco grande. Já está chovendo. Olha lá para a máquina. Fica mal. Tchau. Paris. Paulo. Lúcia. Bem-vindo à Veneza. Encontramos-nos no Sara. Estamos por Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlenguas. Tchau. 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 O navio que foi para o mar O nome do navio era Bula de Chá O vento soprava, a proa rompia No mar ninguém nos via O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar Avistamos a baleia para caçar O capitão então gritou Não há como fracassar O baleeiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar